Bom dia, amanhã vai ser dez membros que meu marido faleceu. Foi dia 30 de dezembro agora, 2014, ele era a pessoa que teria espaços da companhia de moça. Nós estávamos vindo da igreja, o nosso carro foi fechado ali no marco. Ele tinha feito 30 anos de polícia no dia 10 de dezembro, no dia 30 ele faleceu. Eu tive semana passada no homicídio ali em Leopoldo, você sabe o que disseram? Que o rapaz que estava acusado da morte dele, ele tinha 17 anos. E o promotor de justiça não quer dar o mandato de prisão. Não quer assinar o mandato de prisão. E ele está no chapadão. E a primeira comida desse rapaz, que se diz menor que o idade, provavelmente ele deve ter mais, é muito corrida, muito triste, assalto que ele faz. Mas nós queremos provar que ele participou da morte do meu marido, mas não tem como. Porque o nosso promotor, a nossa justiça, como ele é menor de idade, não quer dar o mandato. E eu quero dizer que o meu marido nunca teve uma anotação na folha dele. Ele fez 30 anos. Ele era músico, ele era muito conhecido. E não tinha ninguém, ele simplesmente morreu do que ele era do que precisava militar. Não apareceu direitos humanos, não apareceu ninguém para falar nada. E alguém vai fazer 10 vezes. Simplesmente, é só uma estatística. No dia que eu me perguntei, eu falei para o meu marido não é uma peça de reposição. Os policiais militares não são uma peça de reposição. O policial militar, ele tem mãe, ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem irmãos. Ele tem família. O policial militar Ele sente dor Ele sente fome Ele sente sede Ele sente cansaço O preso Ele tem uma quentinha E ele pode reclamar Pela quentinha se ele não gostar E o policial militar Sabe o que ele ganha Quando ele está de trabalho lá? Ele ganha Uma ração fria Você sabe o que é uma ração fria? É uma água Quente O pão, o queijo Sabe Deus quando É isso que o policial militar Eu quero dizer pra você o seguinte Chega de impunidade Chega Se o meu marido Tivesse atirado Em um daqueles quadros Ele teria sofrido Um processo enorme E esse bandido Porque ele tem 17 anos Ele não vai ser preso E mesmo se ele for preso Daqui a tempo Ele vai responder Por ser menor Por que ele cometeu o crime Como menor Sabe? Ele fica fazendo Roma aqui Na praça São Jorge Os policiais sabem? Acho que não pode Entender ele Porque não tem Managem de prisão Infelizmente Eu quero dizer pra você O seguinte Fondo Nada contra Eu acho que ninguém tem que correr De forma nenhuma Mas esse policial Eu vou vestir Uma camiseta Pra dizer pra você Que eu apoio Eu apoio Eu sinto muito Meu marido Eu sou 3 filhos E 2 metros 30 anos de policia É o que eu tenho pra você É o que eu tenho pra você É o que eu tenho pra você